Você já ouviu falar da lei do cocô? Aposto que não. Mas existem regras para um bom funcionamento do aparelho digestivo. A lei dos três. Qual que é a lei dos três? Se você fica mais do que três dias sem fazer cocô e teu cocô ressecado, machuca, isso é uma constipação. Se você faz mais do que três vezes por dia, esse cocô é amolecido até líquido, isso é uma diarreia. Isso pode atrapalhar muito a tua vida. Estou aqui com o Alexandre Ferrari, especialista em distúrbios de orçóis e pélvicos, para ele contar um pouquinho sobre isso para a gente. É exatamente isso. Se você tem muita evacuação ou pouca evacuação, esses são sinais de que alguma coisa não está certa. Isso significa que seja alguma doença grave, algum problema impossível de resolver. Não. A maioria dos nossos problemas são funcionais. São alterações do jeito que o nosso intestino funciona. E dá para melhorar? Com certeza. E se você tem algum problema, você acha que você devia vir onde? Com certeza, no Instituto Medicina em Foco. A gente vai fazer toda a abordagem, temos uma equipe multidisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, fazemos o exame de manometria no retal, conseguimos direcionar seu tratamento para tentar melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você tem esse problema andando enfesado... Venha para o Instituto Medicina em Foco. Te aguardamos aqui.